Bom dia gente, bom dia quinta-feira. Agora que eu tô reparando aqui, ah, meu cabelo tá todo espetado, né? Vamos para mais um vlog, né? Tem muito tempo que eu não gravo vlog pra vocês e eu sei que vocês gostam bastante. Eu tô indo agora fazer minhas unhas, olha isso, o que o carnaval deixou pra gente, né? Desse lado e desse lado daqui também. Muitas pessoas me perguntam sobre as unhas de fibra de vidro. Eu tava pensando em fazer um vídeo separado só contando sobre e tal. O que vocês acham? Deixe perguntas aí, quem tem vontade de colocar, quem já teve, o que achou. Peraí que eu acho que tem carta aqui, vamos ver. Olha, tem carta. Hum, é da minha tia. Olha, gente, só deu carta assim, ó. Então, eu vou lá porque eu vou refazer. Deixa eu colocar aqui. Ficou assim minhas unhas. Adorei essa cor. E eu diminuí elas no tamanho, porque como a faculdade volta agora pra escrever desse tamanho aqui pra mim é melhor. E aí vocês vão perguntar, como vai a dieta, Laís? Gente, carnaval não fiquei na dieta. Pra falar a verdade, eu comi mais do que eu devia. Olha o que eu fiz ontem, gente. Olha isso aqui. Olha isso. Mas segunda-feira eu volto, tá? E eu vou gravar pra vocês. Mas é porque carnaval, eu não tava conseguindo fazer comida, essas coisas e tal. Não tinha nada. Nem tava ficando em casa direito. Casa das amigas. Aí vocês já viram, né? Gente, cheguei em casa aquela hora e eu fui ver os vídeos do Luba. Aí eu tomei café, comi pão de queijo, arrumei e tô indo pra faculdade agora. E chega lá eu filmo pra vocês, né? Acho que já deu, né? Vamos começar o ano aí. Vamos começar os estudos. Sexta-feira. Boa tarde, gente. Por que que eu sumi ontem? Falei que eu ia gravar na faculdade. A minha aula foi a primeira aula do semestre de marketing estratégico. Tava tão legal, tão interessante, que eu esqueci completamente que eu tava gravando o vlog. E só fui lembrar na hora que eu estava voltando pra casa da faculdade. Mas hoje tem aula ainda. Hoje é sexta-feira, né? Último dia de aula aí da semana que só tive ontem. E hoje? Fui à academia, ó. Acabei de chegar agora. São praticamente duas e pouca da tarde. Eu fui esse horário por conta da faculdade mesmo. Gente, não sei se vai dar certo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas aqui tem uma colher de maisena. E agora eu vou colocar meio copo de leite. E vou filmar pra vocês como que eu vou fazer. E vou jogar a nossa misturinha aqui dentro. O segredo é ficar mexendo até ela formar como se fosse um creme mesmo, né? Um creme de cabelo. Então é só ela mexendo. Consistência, assim, ó. Um pouquinho dura e tal. Mas na hora que você passa no cabelo, melhora, né? Eu vou aplicar um pouquinho de ampoula aqui nessa nossa máscara, né? E vou deixar esfriar, né? Porque como veio do forno tá um pouquinho quente. Enquanto eu lavo meu cabelo, ela vai esfriando. Vou passar apenas o shampoo. E depois eu venho aplicando a máscara. Pra faculdade, hoje eu não vou passar nada no rosto. Vou assim mesmo. E, ó, meu cabelo ficou um pouquinho roxo em algumas partes. Aqui, assim, ó. Mas tá bem fraquinho. Acho que vou comprar um shampoo anti-resíduos pra passar amanhã. Que aí sai, né? E é isso. E eu gostei bastante da hidratação. Eu sequei. Bati só o secador mesmo, ó. Ih, ficou assim. Ele não tá 100% seco, não, ó. Tá um pouquinho molhado. Os amigos de vocês também esperam. O céu fica bonito pra gente já falando. Eles esperam. Professor, olha. Olá. Bruno, dá oi. E aí? André. Oh, meu Deus, a vez não vai cair. Oi, gente. Oi. É muito longo do canal. Com publicidade, você tem um megafone. Você tem uma sala legal desse. Que uma sala aí? Só aqui. É legal. E você vai ter o meu professor mais legal do mundo que sou eu. Beijos. É. Sigam, gente, ó. Vai ganhar vários seguidores. Espera aí. Deixa eu ver se tem um megafone aqui. Aí, ó. Agora vai ficar famoso. Ó. Já vesti uma roupinha aqui. E eu vou lá na rua agora. Comprar algumas coisas. Almoçar por lá. Eu sequei. Pranchei meu cabelo. Aí eu rodei a touca. E ele ficou um pouquinho espivitado. Só que na hora que eu estiver saindo, eu arrumo. Agora eu vou fazer uma make. Eu vou filmar aqui pra vocês verem todo o processo. Então, eu vou filmar aqui. 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 Acabei. Acabei passei um batonzão na boca. Até borrocou aqui porque eu não sei passar baton direito, né? Então, ó Meu look ficou assim, coloquei o vestidinho preto básico Agora falta só o salto E meu cabelo tá bem clarinho Eu tô gostando muito dele, assim Fora algumas partes que estão Meia roxas, ó Ah, são meias roxas ainda Mas tá tudo sob controle Agora eu vou fazer umas selfies aqui E na hora que eu chegar lá no lugar que eu vou sair com os meus amigos Não lembro se eu contei pra vocês Porque eu sou meia doida Eu esqueço de contar as coisas, mas a gente tá indo num showzinho Que vai ter numa cidade que é vizinha E chegando lá eu filmo pra vocês E me falaram que o meu olho É muito louco E quero mostrar pra vocês a cor do meu olho, ó Eu gosto bastante Me falaram isso E é isso, gente, deixa eu ir lá, né Meu quarto tá uma zona Tudo socorro Dá oi, gente Gente, que é massa Olha, a gente A gente pegou, olha, 2 litros de queipirinha, gente E é pouco, tá, galera Vai lá 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Bom dia, bom dia Tô tomando meu cafezinho da manhã Na verdade, um podinho Amanhã eu volto à dieta Tenho que comprar algumas coisas amanhã cedo Eu Sério, vocês vão ver no diário da dieta Eu tô me sentindo muito inchada Tô me sentindo muito gorda Porque eu tô comendo só porcaria Desde o carnaval Mas aí vocês acompanham tudo no diário da dieta O que eu vou fazer hoje Ainda não sei A gente tá acompanhando algumas coisas Mas ainda não tenho certeza Porque o pessoal tá querendo pra cachoeira Só que agora eu tô vendo que começou a chover Só dá uns pinhinhos Não sei se dá pra frente Então eu tenho que esperar o tempo, né? Pra ver se a gente vai E é isso Eu queria tomar açaí também Mas acho que eu não vou E eu vou levando vocês juntinho comigo Pessoal, pra gente ir pra cachoeira Ó, o sol resolveu sair Eu falei com vocês que tava chovendo Mas parou E o sol saiu É, em outra cidade Fica tipo uma hora daqui, eu acho Ou mais Acho que é uma hora, mais ou menos Ontem eu queria muito gravar pra vocês A gente foi comer hambúrguer Depois que saímos lá do barra Ai, eu quase morri A gente foi comer hambúrguer lá Depois que saímos do barra E foi tipo, muita zoeira Queria ter gravado Só que o sol tinha descarregado Uma pena, né? Agora chega lá na cachoeira Eu filmo pra vocês Como que é lá Eu nunca fui Parece ser bem bonito Eu nunca fui É uma cachoeira da pedra pintada Acho que é isso mesmo Olha que lindo Estou indo pro outro lado agora Vou levar vocês Espera Estou indo pro outro lado agora O topo da cachoeira Andamos pra caramba Mas é muito bonito É aí que tem o Saúl Minas Gerais Todo bagunçado Não trouxe creme pra pentear Não trouxe pente Não trouxe nada Hoje eu vim toda largada Não trouxe nem toalha Pra vocês terem noção Eu tô nadando E deixam secar naturalmente Tem um cachorrinho aqui Ele tá acompanhando a gente Eu não sei vocês Mas eu sou completamente apaixonada Por cachoeira Por mar Esse barulhinho é muito bom Parece que A gente fica mais calmo Mais na paz Eu sou completamente Apaixonada por lugares assim E eu tava aqui pensando Que as pessoas deveriam Pelo menos ir uma vez Por mês Em cachoeira Lugares assim Pra eles estressar Sabe? Eu acho que Leva tudo mal E traz energias Renova suas energias E é isso, gente Dá até vontade De ficar falando aqui Um ano com vocês E acho que Inspira a gente Eu já tive várias ideias Nesse lugar E é muito top, olha A gente tá no topo mesmo Andamos muito, muito, muito Mas vale muito a pena também E Quem tiver também Dicas de cachoeiras Lugares assim Aqui em Minas Gerais Deixem nos comentários Que eu vou adorar Estar por dentro Me informar Quem sabe, né? Eu não Faço um tour em todas Quem sabe? É... Eu vou comer Com um café A Bruno ali atrás Todo sério com ele Tomando café Ah, gente Eu tô muito cansada Meu nariz como que tá vermelho Então eu passei pro setor Eu até levei, sabe? Mas eu não passei, não Aí deu uma animadinha Mas tudo sob controle E é isso Esperar o pessoal Acabar de comer Pra ir pra casa Segunda-feira Gente, eu ia começar A fazer minha dieta hoje Voltar Só que eu decidi Que eu vou voltar amanhã Pra mim gravar certinho Pra vocês Hoje vai ser um pouquinho Corrido Não sei se eu vou conseguir Comprar as coisas Que eu queria Mas aí eu já tô Amenizando Né? E eu peguei as minhas Torradinhas De Magic Tauce Com requeijão Mas Tô tomando um todinho Que é pra mim Despedir mesmo Né? Porque Eu não tomo todinho Na dieta E esse vai ser O meu café da manhã De hoje Hoje eu não tenho aula Dia de segunda-feira Eu não tenho aula Na faculdade E eu vou trabalhar Um pouquinho agora Vou filmar pra vocês Aqui, ó Eu já até comecei A editar um vídeo Alguns dias Aí eu vou continuar Pra mim Subir ele hoje Vou ver se eu consigo Postar hoje, né? Depende da internet Então vamos lá E eu tô comendo Frango grelhado Aqui na manteiga Com pimentão O cheiro tá muito bom Bom, bom, bom Pimentão Ó Pimentão Vai ser pepino Alface É... Palmito Um pouquinho de feijão Frango grelhado E pimentão vermelho E é isso Com o cabelo Eu lavei Pranchei Tá lisinho Tá um pouquinho Com umas manchas roxas Aqui do matizador Mas tudo sob controle O que que acontece? É... Eu vou pagar de modelo Hoje Eu vou ser pela Lorena Brito A gente grava um vídeo Eu acho Que já tem um ano Eu vou deixar linkado Aqui pra quem não viu É conferir Uma parceira de bagunça Hoje eu não tive tempo De arrumar nada É... Eu tô com essa blusinha Aqui, ó Que é uma blusinha Muito fofinha Eu amo essas blusinhas Que fazem isso aqui, ó Na cintura Não sei porquê Mas eu amo Eu acho que ela Modela o corpo E um short jeans E eu tô com uma rasteirinha Preta simples no pé Então esse é meu look Vou colocar agora As minhas arcagolas Que eu não vivo sem E é isso Eu vou ficar aqui no estúdio da Lorena Ela vai fazer uma maquiagem Em mim Que é pra festa Formatura É... Pra noite, né E... Aí eu vou mostrar pra vocês Um pouco do passo a passo Antes e depois Que vocês estão vendo Ó, não tem nada no meu rosto E vocês vão ver Como vai ficar Lorena Do Instagram Lorena Hoje eu chamei a Laís Pra ser minha modelo Pra treinar técnicas novas Uma proposta mais Noite, festa Alguma coisa assim E aí Ela se encaixa No padrão de modelo Que eu tava procurando E aí vocês vão ver O resultado final Eu vou mostrar pra vocês Ela fez a pele E vamos pra sobrancelha agora Adorei essa luz Porque meu olho Ficou muito claro Ó Tô super iluminada Pro glamour E eu vou chamar pra vocês Ela fazendo a sobrancelha Eu vou chamar pra vocês Eu vou chamar pra vocês Eu vou chamar pra vocês Que arraste Que desigame Que desigame Que desigame Vou pedir pra você gravar O resultado final Olha que bapho Olha que glamour E pra quem quiser saber Eu vou deixar as informações Da Lorena Aqui embaixo Passando pra vocês E vale muito a pena Olha Porque essa maquiagem Ela dura quanto tempo? Ah Até a hora que você tirar Até a hora que você tirar Então tipo Você vai pra festa Você curte Ela não vai sair Nem nada Então vale muito a pena Você chegar assim Bafando Porque quem não olha Você chega assim Na festa E tal E eu gostei muito Amei Amei Gente Tô com muita dó Só de pensar Que tem que tirar isso Alguma hora Eu fico com dó E esse batom Qual batom que é esse? Mistura É uma misturinha Olha que lindo Olha pra você ver Ela entende né gente Ficou muito top E é isso E eu fiz várias fotos Também vocês vão acompanhar Lá no Instagram No Instagram da Lorena Também vai ter Então Eu acho que Quando eu lancer Quando eu lancer esse vídeo Já vai tá lá Então eu vou deixar aqui E é isso Em casa É Eu tô vendo televisão E eu queria falar pra vocês No canal da Milena Fabris Ela sempre conversa comigo Lá no Instagram É uma fofa Então eu vou deixar linkado aqui E na descrição desse vídeo Pra vocês conhecerem Um pouco do trabalho dela Né Eu acho que Cada um deve se ajudar Assim Que é muito bacana E assim Eu tô morrendo de dó Não vou tirar essa maquiagem Hoje não Sinto muito Vou dormir com ela Vou viver com ela Pra sempre Eternamente Porque ela é muito maravilhosa Muito Ai Muito muito Né gente E é isso Acompanhe Os próximos capítulos Decidi gravar quando chegou Porque eu fiquei tão Emocionada Com tanta fome Eu tô comendo Tô no segundo pedaço Eu sei que não é nada fitness Né Mas Amanhã aí eu foco mais Né Tava com vontade Comi mesmo E é isso Tô vendo Tô vendo filme agora Com muito custo Eu tirei a maquiagem Que eu não queria tirar Tá com os restos aqui Mas eu tô com muita preguiça Eu vou dormir Ó Tá um pouco escuro Mas eu tirei Eu vou dormir E encerrar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Um big beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau